Fala corredores, tudo bem? Estamos na Cinelândia. Não conhece Cinelândia? É o centro do Rio, é só isso. Mas está fazendo o que aqui? Hoje é dia de correr o circuito Rio Antigo, etapa Cinelândia. Mas vamos focando um pouquinho da história, né? Atrás de mim aqui está um dos prédios mais bonitos que eu acho, na minha opinião, da região aqui, que é o Teatro Municipal. Olha só que bonito. Bacaníssimo, né? Mas por que Cinelândia? Lá pelos anos 30, o empresário Francisco Serrador teve a brilhante ideia de transformar essa região aqui, que na época o Rio de Janeiro era a capital federal. É, você não sabia disso não? Pois é, antes de Brasília era aqui a capital federal. Ele quis transformar essa região aqui como a versão brasileira da Times Square. E aí instalou aqui, na época podia, cassino, hotel, restaurante, bar, teatro, como aqui. Então tem vários prédios aqui na região. E acabou sendo um centro muito procurado para entretenimento na época. Então todo mundo vinha para cá para poder ir no teatro, ir no cinema. A Zona Boêmia também era aqui, tinha muitos bares, restaurantes. Então o pessoal queria se divertir, então vinha para cá. Mas é uma região também que não é só conhecida por isso. Muitos turistas, tanto do Brasil quanto de fora, vêm aqui conhecer os prédios que aqui estão, que aqui tem. Como eu acabei de mostrar aqui atrás. Vamos começar aqui. Aqui é o Teatro Municipal, tem ali atrás a Câmara Municipal, o Centro Cultural da Justiça Federal, o Cine Odeon que é lá para trás um pouco. E muito famoso, porque a galera também vê muito na televisão, que aqui tem, geralmente finalizam aqui grandes manifestações políticas, como a Direta Já foi aqui, as manifestações de 2013, aquelas grandes, passaram por aqui. E sempre terminam aqui próximo à Câmara Municipal, que é aqui atrás de mim agora. Então tem muita história. Mas como é que nasceu aqui a Cinelândia? Que não tem esse nome. Aqui é a Praça Floriano Peixoto, que foi aberta aqui com largo, por causa disso aqui. Antigamente, o nome dela era Avenida Central, mas quem conhece o Rio sabe do que estou falando. Aqui, Avenida Rio Branco. Atrás de mim lá, vocês estão vendo o monumento? O monumento às pracinhas, lá no aterro. E agora, atrás de mim, lá no final, a Praça Mauá. Então, o Rio Branco é muito grande, muito histórico. E hoje, inclusive, tem o VLT que passa aqui. Aqui é o trilho do VLT, que antigamente passava bonde por aqui. Não tem muita história. Além de ser o centro nervoso, tem muitas empresas que tem instalação aqui. Então, a galera passa correndo o tempo todo. E hoje, nesse trecho aqui, virou um grande boulevard. Não passa carro nesse sentido. Só passa nesse sentido aqui. E é também muito famoso aqui porque tem uma estação de metrô Cinelândia. E fica aqui, ali na frente, é o Largo da Carioca. Também é uma região muito famosa. Tudo aqui englobando o grande centro do Rio de Janeiro. Contou um pouquinho da história para vocês? Não conhecia? Está conhecendo agora? Então, beleza. Bom parada de falação, então. E vamos agora partir para a corrida, que é o que interessa, né? Então, está começando, meus amigos e minhas amigas. Mais um programa de quilometragem. Hoje, com o Silvio do Rio Antigo, etapa Cinelândia. Bora! O Silvio do Rio Antigo, e o Silvio do Rio Antigo, e o Silvio do Rio Antigo. E o Silvio do Rio Antigo. E o Silvio do Rio Antigo, e o Silvio do Rio Antigo, e o Silvio do Rio Antigo. Bora largar! Está todo mundo aqui, muita gente trabalhando o Silvio do Rio Antigo, etapa Cinelândia. Vamos embora! Vamos embora, que esse tipo de carro tem que sair um bom tempo hoje. Vamos lá! Vamos embora! Tá valendo a Etapa Cinelândia, muita parte histórica aqui, vou fazer a volta na Praça Mahatma Gandhi, e vamos cair no Rio Branco já já. Vamos lá, muita gente, muita gente, tá embolada ainda, difícil pra poder começar a acelerar. Vamos lá, pra quem não conhece, aqui é a região da Lapa, aqui à direita, os famosos arcos da Lapa, vou mostrar pra vocês já já, virou, vamos ali, olha os arcos da Lapa. E oi, vamos contornar a praça aqui, vamos dar uma olhadinha pro aterro, e vamos cair no Rio Branco, e aí sentido Largo da Carioca, vamos lá pro centro da cidade, centro Nisburos. Vai embora, vai embora. Vamos lá. Aqui atrás estão vendo agora o aterro, e ali, o monumento aos pracinhas, vamos estar cansados de ver aqui no canal, né? E agora, vou mostrar aqui, aqui é o Rio Branco, ela vai até a Praça Mahatma, lá embaixo. Vou tentar subir a câmera aqui, vocês terem noção do tamanho dessa avenida, ela é reta. Muito maneiro. E aqui de volta, a Cinelândia. Já falei aí, por que que é Cinelândia, contando um pouco da história, e tô realizando um desejo, antigo, que é correr aqui no centro histórico. O local, a gente todo dia trabalha, galera, com o centro nervoso do Rio de Janeiro. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL A ilha aqui é o Teatro Municipal. Nós largamos ali e vamos chegar de novo ali. Mas até voltar, vamos dar uma voltinha aqui para o centro do Rio. E vocês vão de carona. O Circuito Rio Antigo tem quatro etapas. Já teve a etapa Lapa. Essa aqui é a etapa Cinelândia. Já teve a etapa Quinta da Boa Vista. Onde fica o Museu Histórico Nacional. Que infelizmente pegou fogo recentemente. Muito bonito aqui em Trabó Vista. E em breve, próxima etapa. Então fica ligado aí que o percurso é sempre simples assim. São corridas muito democráticas. Em 5 e 10 K. Muita gente começa a correr nesse percurso. Muita gente. Agora, para a Avenida Chile. E aqui, tem muita gente. Muita gente. Toda vez que você vê a Lava Jato na televisão Você vê esse prédio aqui Por que você vê esse prédio? Porque é o edifício sede da Petra Brás Mas aqui não tem só isso não Aqui tem o BNDES Que aqui é a direita Esse aí é o BNDES E um pouco aqui a esquerda Vamos passar nesse e mostrar melhor depois Que é a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro Ela é um formato de... Vamos botar a grosso modo Imagina um filtro de café de papel de cabeça para baixo É isso aí, Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro E ao final da Avenida Chile Volta na Lapa Então tudo aqui é bem coladinho Inclusive essa avenida aqui Você vê muito comercial de TV De carro Passando aqui nessa avenida Porque domingo não tem nada Não fosse a gente aqui hoje Tá vazio Vamos sair agora da Avenida Chile Voltar para Rio Branco E a partir daqui é a região do Largo da Carioca Ou Carioca Muito famoso Um dos pontos mais famosos aqui do Rio Do centro E aqui sim É o centro nervoso da cidade Por aqui passam milhares de pessoas Por aqui passam milhares de pessoas todo dia Muitos prédios comerciais aqui Muitas grandes empresas em sede aqui Muitas grandes empresas em sede aqui O metrô Leve sobre trilhos Olha o bonde novo Antigamente tinha bonde aqui na Avenida Rio Branco Que é a antiga Avenida Central Virou Rio Branco Então tinha bonde Aí eu tomou o tempo Com algo que já era vantagem na época A gente destruiu Pois é Vem ele ali ó Olha o VLT E aí Vamos filho Tá com esse sonzinho aí Aqui é para alegrar rapaziada A minha santa rica quinta Hoje aqui em Rio Antigo Mostrando aqui a cidade nossa No Rio de Janeiro Pontos turísticos que poucos conhecem Exatamente É o centro do Rio Vamos lá Vamos lá Boa prova Obrigado Felicidade E realmente é isso Vocês tropecem turistas Durante todos os dias Do mundo inteiro Passando por aqui O centro antigo A cidade Que foi capital federal E hoje É a capital do estado do Rio de Janeiro Então tem muita história Tanto do nosso país Quanto do estado Quanto da cidade Tira o pé do chão Vamos embora Vamos lá Boa Cadu E aí Vai para o 10 10 10 10 Deixa eu ver essa plástica Vai para o 10 Mas espera aí Será que vai para outra prova daqui a pouco também né É 10 horas tem A nação rubro-negra em movimento Corrida no Maracanã Se calar Olha o pau dele E você acha Que nós somos viciados por corrida Muita gente vai fazer isso Vai sair daqui Vai para o Maracanã Correr a corrida do Flamengo ainda Que larga as 10 horas E passa dentro do Maracanã Tem uma galera Tem uma galera Quer dizer Mais ou menos sei lá Uns 50% aqui vai para o Maracanã depois Vai Muita gente Muita gente E tem uma galera que vai chegar aqui Vai fazer os 10 E vai correr até o Maracanã Que tem mais ou menos 6km Aqui até lá E aí depois vai fazer os 5 lá Ou seja Vai completar 21 cara Fazendo uma meia maratona em duas corridas É isso aí O pessoal adora Cadu Aqui me despeço de você meu amigo Vai para os 10 Valeu Silvio que está no 5 hoje Souberam a história da nossa cidade Vai no canal do Cadu Que ele contou muita história hoje Valeu Vamos embora para a esquerda Tchau Falou Muito bacana o percurso Que passa por cima da Vendestilha agora E tem gente lá embaixo ainda Agora Nós vamos Descer Virou Chegou E a galera do 10k Vai até A Presidente Vargas E aí chega aqui na frente Ali atrás no caso E retorna Pelo mesmo caminho que estão fazendo agora Até agora Pense de 5 e 11 Tá passando de 25 minutos Meu 5k Mas como eu não tenho parâmetro Uma prova de 5k Correndo mais forte Gravando Então hoje é parâmetro E ainda aqui duas semanas Vou fazer As estações de verão Verão não Primavera E aí lá eu vou tentar baixar o tempo daqui Claro que aqui Tem muito mais curva Fez vários retornos Então isso dificulta um pouco o tempo E é largado também Muita gente E com isso Atrapalha um pouco Mas Tá ótimo Tá valendo Já peço desculpa que eu não parei com ninguém hoje Porque hoje é dia de correr E aqui de novo Os arcos da Lapa Seguindo em frente Chega no bairro da Lapa Estou na Boêmia do Rio de Janeiro Famosíssimo Lapa que também teve a etapa dessa prova Muito bacana Então ó Já visto o pórtico Metas finais pra chegar Bora com a Lamenta Bora Vamo lá Tentar dar o sprint final Pegar aí um pouco da inspiração Do Kipchoj Que bateu o recorde mundial da maratona hoje Absurdo Baixou em mais de um minuto O recorde anterior da prova Se fazer 42k Em duas horas Um minuto De 39, 40 segundos Não dá né Não dá Fica cheio meu amigo Vlad Bora Vamo pra 5 Melhor tempo Vamo lá Vamo chegar Vamo ver se a gente faz o melhor tempo aí Vambora Tempo do relógio A gente não vê nem um incidente Nem um enarrafamento Tempo do relógio Tempo do relógio Tempo do relógio 26,09 Tempo do relógio Tempo do relógio Da elipse Tempo do relógio Tempo do relógio Tempo do relógio Olha que doideira Os 5 primeiros colocados Categoria geral Masturinho Tempo do relógio Tempo do relógio E aí Tempo do relógio Correu fraco Hoje ficou bonificado Mas tem que cuidar Ta vendo? Tem que se cuidar gente Quando se for lesionado Evita correr Cura para melhor A próxima prova Não corre lesionado não Pode piorar a lesão Ou pode ficar frustrado Com o soquinho Fica a dica aí Vem chegando bem com 32 E se não corre bem Uma corrida ou outra Corre bem com 36 Poxa Eu acho que tem 29 Corrermos a vida Mas tá bem Tá recuperada Que bom É isso que é interessante E aí agora, volta bem Ele prometeu que eu vou fazer pra você mesmo Eu vou fazer Vai anotar aí E vai ser em dezembro Dezembro no Rio de Janeiro É só poder acompanhar a Bianca mesmo Porque vai estar um calor infernal Mas eu mereço Com certeza Vamos pegar a medalha que você merece muito Aguinha pós-prova E um lanchezinho E agora na medalha de número 83 Bom dia, amigo Parabéns pela corrida Obrigado 83 E aí pessoal, tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Uma prova bacaníssima Um percurso rápido do 5K Também do 10 Prova que é democrática pra caramba Tem mais de 6 mil atletas correndo nessa prova Finalizando aqui atrás Senhor Deon E daqui a gente consegue ter uma imagem melhor Da Cinelândia, da praça toda Tudo aqui É a Cinelândia Muito bacana Que é muito bonito Merece a foto Merece você conhecer um pouquinho mais Da história aqui da nossa região Central do Rio de Janeiro Beleza Tá aí então Hoje ocorreu o 5K Será que eu consegui fazer Com um bom tempo? No relógio Foi aí 26 minutos Tá bom Vamos ver agora a próxima prova Beleza? Tá entregue então Mais uma prova pra vocês Acompanharam o nosso canal Gostou do vídeo? Aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Esse percurso Esse circuito na verdade Circuito Rio Antigo São 4 provas A medalha Esse ano tá montando uma mandala Essa é a terceira etapa Próxima etapa Verifica no site da prova Se não me engano É Praça Mauá Salvo engano Se for Praça Mauá É lindíssimo lugar Vale a pena 5 e 10 Sempre um percurso muito democrático Dá pra todo mundo correr Caminhar Participar E praticar esporte Fazer saúde Beleza? Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa A quilometragem Pra ficar bem fácil Programa A quilometragem Com cá Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa A quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de hipótese Semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Mostrar as provas Que a gente participa Qualquer distância Qualquer terreno A gente tá lá É 5, é 10, é 21, é 42 É asfalto É areia, é montanha O negócio é correr Aqui a gente corre de verdade E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que nossos vídeos saírem Vou ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? Partiu descansar E curti o domingão agora E até o próximo vídeo Valeu Valeu